Não caia, não caia, fica quieta, quieta aí, quieta aí, quieta menino, quieta, não para quieto, quieta menino, quieta menino, deixa eu te escovar, calma, será que é imperativo? Nossa, fica quieta menino, espera, deixa eu te escovar, calma, Aurora, quieta, quieta aqui, aí ó, tá bem, bem difícil, cara, ela tá gordona velho, ela deu engordada, ou, ou, Tá top mano, quando tem sair não esquenta não, isso aí a gente limpa, eu limpo depois, É, então vamos lá, né, não é uma coisa que a gente tá fazendo, mas, Se você também é assim, provando o seu canal, tipo assim, você grava algumas coisas que você não queria tá gravando, tá ligado, ou não, Que nem só uma moto, só um acidente, tá ligado, você não queria tá gravando um vídeo assim, certo, Pois é, é que nem eu, a gente vai tá levando a Aurora agora, Bom que é pertinho, né mano, dá pra fazer uma visita, né, É, dá pra mim ver, e a mulher conversou comigo também, tipo, se eu conseguir arrumar um lugar rápido, Eu posso pegar ela de volta, eu dou a vida dela pra mim, Eu pensei nisso também, É, isso que eu pensei, eu falei pra ela, é, pode ser assim, mas caso eu não descer porque ela não fico, Mas se eu puder, depois pegar, a gente vai lá, eu posso, pode pegar, Sim, dá um passeio ali, o calçadão ali, pá, Meio que tipo uma mãe, uma babá, né, pode-se dizer assim, né, É, eu vou precisar a mulher dela mesmo, É, da hora, mano, e o bacana é que essa mulherada aí é responsa, Se cuidam bem, não fica de maldade, né, Se for você doar pra qualquer um, a pessoa já ficava de maldade pra poder fazer filhote, A maneira é esse, porque, pô, um cachorro bonito desse assim, quem que não quer? Mas a pessoa já pega o cachorro desse aqui pra poder procriar, né, mano, judiar, né, da bicha, né, E ela, queira ou não, não é uma criançona ainda, né, você vê pelos pulos aí, ó, Tá vendo, ela já sabe que a coleira é de passear, ó, Ela já até deixou colocar mais de boa, calma, calma, menina, Pera, pera, não foi ainda, Tá errado, a coleira é top, hein, Ah, com o machado ela doia, ela veio pra cá de cara, Ela é tranquila dentro do carro, você vai ver, pelo menos com o sabadinho ela veio tranquila, Bora, neném, vamos, hein, é foda, hein, Aurora, É foda, hein, neném, Ah, ela caiu na puta dessa aí, tem que comer perena aqui pra ver a boca, Hum, rapidinho, né, bem cuidado, ó, pra você ver, tá gordinha, tá saudável, vacina, tudo dada certinho, cartãozinho de boa, Mais tarde, Pô, agora sim, né, família, cabelo encortado, Salve, família, salve, rapaziada, começamos mais um vídeo novo no canal, galera, como vocês viram no início do vídeo aí, é isso, Fui levar a Aurora pra Nova Dona, consegui uma pessoa pra poder ficar com ela, Adota a Aurora pra poder cuidar dela, tem um espaço muito bacana aqui, Graças a Deus eu encontrei, eu acho que é uma pessoa muito ideal pra poder tá cuidando dela, E essa pessoa também, galera, me deu uma opção, caso eu consegui alugar algum lugar pra morar que tenha espaço, Ou, se eu quiser pegar a Aurora, vamos supor, pra levar lá pra casa da minha mãe, o exemplo, Ela falou que eu posso ir lá pegar, que ela fica um tempo com ela, mas caso eu não fique, ela vai continuar com a Aurora, entendeu? Então, mais uma coisa foi resolvida, casa entregue, mudança feita, a Aurora já tem um lá, tá ligado? Agora eu vou tá fazendo uma outra coisa, família, o primeiro passo hoje foi o quê? Lá cortar o cabelinho, dar ajeitado, o quê? Pô, tava juteado, né, família, agora, pelo menos, O cabelo visual da face tá mais ou menos, né, tá melhorzinho um pouquinho. O quê que pega? Minhas coisas eu trouxe temporariamente aqui pra casa de Mateus, ó, se liga. Galera, uma parada séria, mano, agora que eu tenho noção do tamanho dos móveis que eu tinha comprado pra outra casa, tá ligado? Olha o tamanho disso, mano, tá aqui na sala, mas ainda bem que coube tudo certinho no apartamento de Mateus. Na sala do Mateus, galera, ele tava sem móveis, tá ligado? Aí, o quê que acontece? Coube tudo direitinho, a mesinha do computador já tá tudo montadinho, tô com machucado na mão aqui. O computador já tá montadinho, tá ok, a mesinha do computador, coloquei a geladeira aqui na sala, porque o Mateus já tem uma geladeira e não tem espaço na parte da cozinha. Outra coisa que eu observo aqui, família, ó, eu tô com kit de suplementar, som top, mano, pra poder voltar a treinar, tá ligado? É uma outra meta minha, porque, mano, praticar exercício pra mim é como que é, que nem terapia, velho. Eu me sinto muito bem no meu dia a dia melhora, tá ligado? Sei lá, autoestima, muita coisa favorece. Então, velho, pra mim, academia, praticar algum esporte que eu gosto, sei lá, futebol, dar um rolê de moto, uma coisa assim que desperta adrenalina, principalmente alguma coisa que eu movimente bastante, velho. É muito bom pra mim, eu tô com muita saudade, já tem três meses que eu tô sem treinar, mano. Três meses, deixa eu ver. Três meses já sem treinar, mano. Um kit de suplementação, se eu não começar a treinar, vai estragar tudo, tá ligado? É uma outra coisa que eu vou voltar a fazer, mas vai ser com o tempo. O que que pega, ó, vou mostrar o quarto aqui agora, do API. Como eu tô sem guarda-roupa, ó, as coisas tá tudo no cantinho, na mala, dobradinha. Olha a TV, mano, de canto quebrado até hoje. Isso é foda. O que que pega, galera? Quando vocês verem minhas coisas assim, ó, é sinal que eu tô indo viajar, tá ligado? Ó, vou lavar uns óculos, perfume, relógio, pá, desodorante, pasta, documentos, roupas. Só que tem uma missão aqui quase impossível, mano, eu quero levar. Eu vou com tênis, essas roupas que tá no canto eu vou vestido, tá ligado? Porque eu vou viajar de moto. Isso aqui tem que caber na bolsa e mais essas coisas aqui, ó. Isso aqui também, né? Tudo isso aqui, né? Tudo tem que caber aqui dentro. Essa é a missão impossível. Olhando assim pelo volume pro lado de fora, sem dúvidas eu vou ter um pouquinho de trabalho pra tá colocando aquelas paradas tudo na mala. E provavelmente eu acho que eu não vou conseguir levar tudo, mas tudo bem. É, o quartinho tá aí, pá. Suave na night. Sala tá maneirinha. Departamentinho, suave. Olha isso aqui, ó. Essas paradas ainda tá tudo em caixa, porque ó... O fogão do Matheus foi pra lá, colocou o meu aqui. A geladeira tá aqui, o armáriozinho dele aqui não cabe muita coisa. Então aquilo ali vai ficar tudo em caixa por enquanto. Já fazendo tipo um tour pra vocês no apartamento, tá ligado? Mas galera, provavelmente eu vou passar um tempo aqui e ainda tô decidindo o que que eu vou fazer. O que que eu vou arrumar na minha vida, meu Deus do céu. Quando tudo tá de boa, tudo bagunça novamente, quando que isso vai acalmar. Tá bom, vamos lá, minha vida. Primeira etapa, entregar a casa, fazer a mudança. A segunda, arrumar um local pra Aurora, tá ligado? Agora, vou fazer uma viagem, galera. Vou passar dez dias, acho que dez dias mais ou menos. Dez dias isso, dez dias fora. E eu vou viajar daqui a pouco, já são duas e meia da manhã agora. Tô organizando minhas coisas pra poder tá viajando. Galera, pra esse lugar que eu vou, vou passar uns dez dias pra me dar uma refrescada na cabeça, pensar na vida. E tomar algumas outras decisões que eu ainda tenho que tá tomando, tá ligado? Que eu não quero fazer nada assim de meio de cabeça quente, ou sei lá, precipitado, tá ligado? Eu quero pensar bem, porque dependendo da decisão, qual for a decisão, mas antes, eu creio que antes de eu tomar essa decisão, eu tenho que fazer isso. Passar uns dez dias no local, pensar, analisar as opções que eu tenho, tá ligado? Pra tá resolvendo várias coisas e tentar decidir o melhor pra mim num momento, tá ligado? E é isso, galera. Eu vou tá viajando daqui a pouco, já tô aqui terminando esse vídeo pra vocês. Porque eu comecei a gravar, acabei nem terminando. Eu falei, ah, vou mostrar o apartamento já. A Aurora tá ok, já entreguei. Já mostrei o apartamento pra vocês, tipo, um tourzinho aqui pelo apartamento pra vocês bem rápido. Já vou editar esse vídeo agora mesmo e já vou subir no canal pra vocês, galera, que eu vou ficar sem o meu computador, tá ligado? Esses dez dias. Então vai ser dez dias o canal sem vídeo. Não vai ter vídeo no canal durante esse tempo. Mas, por um lado bom, como eu vou tá viajando, eu vou tentar. Galera, tipo assim, velho, não sei com vocês é assim também, mas quando eu não tô muito bem, tipo assim, quando o meu emocional não tá muito bem, tá acontecendo muita coisa, tá ligado? Quando eu esperava que tava acontecendo, que eu tenho que ficar tomando decisões, tem que tá mudando de vida, assim, drasticamente. Do nada eu tô num lugar, do nada eu tô em outro. Eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Entregar a casa, achar a casa, mudar. Mano, eu não consigo, sei lá, focar nas minhas paradas. Vamos supor, treinar, gravar vídeo. Ainda mais se tiver me afetando, tá ligado? Me tiver deixando mal, triste. Eu não sei, eu não tenho ânimo pra ficar pegando câmera, pra ficar gravando. Porque, tipo assim, a gente é ser humano, né mano? Tive uma hora que muita coisa, muita coisa envolvida, acaba acontecendo esse tipo de coisa. A gente fica... Eu fico muito, como é que fala, galera? Eu sou muito produtivo, muito produtivo. Faço muitas coisas durante o dia. Só que quando eu tô assim, minha produção cai muito, meu ânimo cai muito, minha criatividade cai muito. Muita coisa... Isso atrapalha a família. Eu não sei se com vocês é assim quando vocês estão mal, tá ligado? Mas, mesmo assim, tô tentando focar aqui no canal pra trazer vídeo pra vocês. Infelizmente, vai ficar uns 10 dias sem vídeo. Mas, por um outro lado, vou tá criando várias outras coisas diferentes, tá ligado? Espero, pelo menos, que eu consiga gravar alguns conteúdos bacanas pra vocês e aproveitar essa viagem ao máximo. E, galera, obrigado por você acompanhar esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu pela atenção, cara, hein? Vou dar só um tempinho aí e logo, logo eu volto naquele night. Tamo junto, valeu. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.